Bom, falando agora do assunto da arena, eu tenho evitado a falar a respeito dessa arena, porque muito rouba-roba, muita perspectiva, muita, digamos, muita pressão para que essa arena, essa nova Vila Belmiro saiba. Mas eu vou falar uma coisinha. Bom, a nova lenda da Vila Belmiro, por essa proposta que a WTorre vem apresentando para o Santos, e vem sendo a única proposta, que não deveria ser, na minha opinião, está ganhando muito terreno para que realmente seja concretizado. Mas pela, digamos, pela pressão das redes sociais. Mas pelos, até, digamos, setoristas do clube, com todo o respeito, tenho profunda admiração para aqueles que cobram o Santos, porque não é fácil cobrir um clube que tem pouco espaço na mídia. Mas eu não vou querer ofender aqui, mas dá para perceber que certos setoristas parecem que estão sendo mais garotos propaganda da construtora do que propriamente, digamos, desempenhar o papel de apenas informar e, pelo menos, fazer o torcedor refletir a respeito desse empreendimento. Porque, quer ou não, é uma coisa muito séria, é uma coisa que vai impactar, vai definir, talvez, o futuro do Santos Futebol Clube nos próximos anos. A gente está falando de um investimento permanente, como foi a própria Lula Urbano Caldeira, que ainda guarda características dos anos 50 e 60, da última única ampliação do estádio, que foi feita na gestão do grande Ati Jorge Cury, guardando traços no início. Nós ainda estamos, nesse quesito, nos anos 60, nesse ponto, e precisamos, realmente, urgente, de ir num estádio maior para captar, para gerar mais engajamento, para gerar mais torcida, para gerar mais receita. Embora muitos digam, alguns saudosistas digam que o público, a renda com torcida não é, digamos, hoje o dande, um fator financeiro para levantar as contas do clube, quem ignora isso está dando um tiro no pé, não dá para se ignorar. Eu já vi o exemplo dos nossos rivais, dos concorrentes de clubes por aí que conseguiram, estão tendo propostas de engrandecer, de renovar o seu estádio, e estão aí reproduzindo, colhendo frutos, no caso do Palmeiras Crefisa. E agora, o exemplo maior, o maior grande destaque do Atlético Paranaense. Então, não dá para se ignorar isso. O Santos precisa, até porque, sendo um clube com esse pouco espaço na vida que possui, precisa sim valorizar o seu torcedor, precisa muito criar alternativas para desenvolver, para expandir o seu mercado, expandir a sua torcedor, manter, quem sabe, para os próximos anos, porque a fila anda, as coisas evoluem, e o Santos não pode ficar estagnado no patrimônio do estádio. Mas, para entender um pouquinho o raciocínio onde eu quero chegar, vou passar um pouco, fazer uma cronologia, das propostas que foram feitas nos últimos anos. E eu não vou citar o caso do saudoso falecido Luiz Álvaro, que logo não tem, da Libertadores, estava dando entrevista no canal, dizendo da tal Arena Cubatão, que nunca saiu do papel, e estamos esperando até hoje. Isso aí nem conta. Mas, vamos falar em 2017, ainda da gestor do Modesto Romajuna, daquela proposta de se aproveitar o terreno do Clube da Associação Atlântica dos Portuários, que tinha, sim, um terreno que até então pertencia à União, uma área de 67 metros quadrados, e a proposta inicial para que se fosse construída uma arena deu uma capacidade em torno de 27 mil pessoas, ou até 30 mil, dependendo do desenvolvimento do projeto. Um balão de saia que acabou sendo criticada por grupos opositores, que acabaram por, até de certa dose de razão, suspeitando daí quem poderia financiar e quem estaria por trás do financiamento da obra. E depois fosse anunciado que seria, talvez, uma empresa norte-americana de procedência duvidosa que nem salivaria nem o CNPJ. Por fim, essa proposta acabou sendo engavetada pela gestão seguinte, nem mesmo sendo considerada o fator do terreno ser maior do que o nosso, nossa Vila Belmiro, nos seus pequeninos 18 mil metros quadrados de área. Então, o seu sucessor, o José Carlos Pérez, engavetou de vez essa proposta para colocar no lugar o tal do retrofit. Engraçado que muito se foi criticada essa proposta do terreno, do portuários, inclusive muitos na gestão dele chamavam, chegaram a ironizar como areninho, e depois veio a proposta do tal retrofit com capacidade para 22 mil pessoas, que seria, talvez, tinha como parceiro uma empresa de criptomoedas. Quer dizer, falavam tanto daquele problema, daquela proposta chamada de areninha, e acabaram propondo algo menor ainda, que foi o retrofit, que, graças a Deus, não saiu do papel, foi outro balão de ensaio também, inclusive da procedência duvidosa do investidor, e pagaram com criptomoedas de qual ninguém sabia o nome também. Graças a Deus. E agora nós temos o projeto da WTOA, que vem sendo aí muito, mas muito anunciada para que saia logo, pelo menos é o que é o desejo de grande parte de setoristas, inclusive de, digamos assim, influenciadores digitais, tanto no Twitter como também em outros canais de redes sociais, que estão levantando muito essa bandeira de arena. Estão fazendo papagaio de pirata. Arena, arena, arena. Quando vai sair arena? Quando vai sair arena? Isso, aquilo. Agora só se fala da arena. Bom, vou ser uma opinião, porque a gente precisa, como eu disse, refletir muito. E o que eu venho percebendo é que essa proposta, tem sido muito diferente da que vem sendo anunciada, inclusive, pelos setoristas. me desculpem, mas certas coisas não andam faltando aí com a verdade. Ajudar pelo projeto, e não sou eu que estou dizendo. Eu, consultando inclusive engenheiros, colegas que são engenheiros, até discordam muito dessa proposta que se fala da relação entre a capacidade real e a capacidade até divulgada, que estão iludindo o torcedor do Santos nesse ponto. Já se falando de que essa proposta, dessa arena, teria capacidade para 30 mil pessoas. Isso, e eu posso provar que não é verdade. Primeiro que essa proposta de arena não é para 30 mil pessoas. E o que a própria, e a própria W2 já divulgou, é para 25 mil e 70 pessoas. Aí, raciocinando um pouco, falando de um projeto que pode impactar os Santos de Furanos, muito se fala que realmente não dá para se jogar clássico para 12, 13 mil pessoas agora, no momento atual. Realmente. Se não dá para jogar clássico com 13 mil pessoas, para 25 mil pessoas, e não 30 mil, como andam divulgando, também não será o suficiente. Estamos vendo aí exemplos de rivais que, por exemplo, ou concorrentes, que não tem a torcida que o Santos possui, estão colhendo frutos com estádios até com capacidade até maior do que o esperado, que é o caso da Arena da Baixada. Não por coincidência ou não, o Mário Serra Supretária fica fazendo ironias com o Santos, porque ele sabe que os clubes de São Paulo e o Santos se incluem nisso, possuem uma grande torcida no interior do Paraná. E agora, com a ascensão do Atlético Paranaense, o alvo são justamente esses clubes para conquistar mercado para o clube dele. Então, essa cutucada do Petralha não é por acaso, não. Isso aí é um investimento, é um planejamento para o futuro, para os próximos anos. E isso inclui a nós. Nós estamos sendo o alvo, com a torcida que o Santos tem lá no estado do Paraná. com a Arena da Baixada, com a capacidade que tem para entrar em pessoas e, inclusive, uma torcida que o Atlético Paranaense possui não é quase do mesmo tamanho das torcidas de São Paulo, inclusive, do Santos. Então, eles estão, sim, com um plano definido e, se o Santos não abrir os olhos, podemos ficar para trás como já estamos ficando para trás. E esse projeto da WTO não é o suficiente, porque vão pressionar, pode sair o conselho, e eu estou dizendo isso porque a palavra final vai ser do associado. O associado, o associado, o mesmo associado que lá atrás, por exemplo, deu carta branca para um certo presidente que teve, já cometi irregularidades e ganhou carta branca com o voto do associado, porque ainda não sabia direito dos problemas que ele enfrentava, que ele ajudou a comprometer o futuro do Santos, fez-se uma cortina de formato de que o problema político que o Santos estava sendo, digamos, ludibriado, explorando aquele antagonismo estúpido entre Santista de Santos e de São Paulo. Isso em 2018. E agora, podemos encontrar uma situação idêntica, porque agora o associado do Santos, o perfil do associado do Santos não é aquele que se resume apenas aos torcedores da região da Bichada. Agora, se expande. E o torcedor que não é da Bichada tem um pouquinho mais de dificuldade de conhecer, de entender um pouquinho a realidade das coisas do ambiente político e do ambiente interno do Santos. Então, o que eles acabam recorrendo para certos canais de rede social, por exemplo, que amplificam esse antagonismo. Para eles, o ideal, eu vou falar sobre a respeito aqui, infelizmente, eles não entendem não entendem, não entendem, infelizmente, não entendem a relação do Santos, da cidade de Santos e acabam olhando a cidade de Santos como inimiga do clube. Isso precisa acabar, infelizmente, é isso que está sendo amplamente ainda, continua sendo alimentado dentro do nosso ambiente interno. E falando a respeito dessa proposta da Arena, da Vitória, isso pode estagnar o Santos Futebol Clube para sempre, para a minha opinião. Mas, você pode, quem tiver vencimento, você pode discordar. Para mim, não dá para se, por exemplo, pensar num empreendimento para apenas 25 mil e 70 pessoas. Essa proposta que a Doutor está fazendo, para quem não conhece, para quem não viu a conta desse projeto, é apenas assim, é o seguinte, é construir o estacionamento no nível que agora se colocou o gramado e ele vai ser sobreposto. O campo do Santos vai ser em cima do estacionamento. Do mesmo nível, por exemplo, que é o placar hoje, os placar da arquibancada do protão 78 e do protão 24 agora, o gramado seria ali, nessa altura. E o Santos ficaria com, vamos dizer, a arquibancada ficaria acima. Esse é o projeto inicial implantado sob autoria de um membro, ex-membro da administração anterior que teve a ideia, essa ideia de colocar o mesmo que teve a ideia da atual setor visitante da Vila Belmeiro. Para quem acompanha, para quem realmente frequenta o estádio, pode ter um problema pior se, por exemplo, tivermos aí um adversário que tem problemas históricos de brigas com a torcida do Santos. Se viu, diante do politico esse ano, ano que vem, se Vasco e Cruzeiro subirem, a coisa vai ser bem pior. Quem sabe, quem sabe, conhece, quem sabe, o do doutor falando. Mas, votando ao sul da arena, isso, mais cedo ou mais tarde, vai vir para a votação, pode ser aprovado pelo conselho e vai caber o sócio aprovado ou não. mas, o que eu estou vendo aqui em pauta, essa proposta, se realmente vale a pena para o Santos ou não. Isso que vale para você, torcedor, repetir, porque ficar apenas no oba-oba, sem analisar pelo menos os investimentos futuros, o potencial realmente desse empreendimento, não dá para ele realmente apenas aprovar, simplesmente assinar embaixo, como se fosse assinar um documento sem lei. Então, é isso que o torcedor precisa ver com esses fatores. Outra coisa diz respeito que as cadeiras cativas aos proprietários atuais do Banco Caldeira que ainda não foi muito esclarecida ainda pela construtora e que pode gerar conflito, pode gerar confusão enorme. Muita coisa está para acontecer, mas, de acordo com esse projeto, hoje, o Santos precisa de algo bem maior, precisa ser mais ambicioso, porque pode ficar para trás no aspecto do patrimônio. Hoje, hoje, nesse exato momento que estamos falando, o Atlético Mineiro está para erguer o seu estádio próprio, finalmente, com parceria de uma empresa. Aí eu vou entrar na linha da relação de aquilo que muitos, principalmente os Santistas de fora da Baixada, criticam, o fato do Santos ser um clube da próxima cidade, um abraço clube, isso se escuta muito, você que deve estar, não é da Baixada, deve ter escutado muito isso em outros canais. O que é uma grande mentira? Se você observar, por exemplo, que o CT na entrada de Santos, se o Santos possui um CT para Brasa, aquele CT deixei por formiga, foi graças à prefeitura, foi graças a um dos ex-prefeitos, o falecido Paulo Barbosa, que cedeu aquele terreno aí. Se, por exemplo, hoje o Santos possui o complexo do CT e Pelé foi uma ação indireta por uma ajuda da prefeitura, embora ainda seja uma área do governo federal, mas a prefeitura de Santos intercedeu, intermediou o fato do Santos ser hoje o detentor do CT e Pelé. Não fosse por essas medidas, hoje o Santos ainda estaria treinando, por exemplo, no campo do batalhão de caçadores em São Vicente, como acontecia antes do Santos não ter CT, ou com continuaria treinando somente na Vila Bromeiro, ou pior, no campo do já, ou nem existe mais no campo do Brasil Futebol Clube, um clube amador aqui que nós temos em Santos na BNH. Era assim que o Santos treinava. Então, essa afirmação de que a cidade não abraça o clube, etc e tal, não é de fato verdadeira. Há realizações, vários exemplos aí que, por exemplo, em que a cidade, a prefeitura ajudou muito o Santos. O problema é que o próprio clube não observa o seu espaço, não faz valer a sua vontade, não impõe a sua vontade dentro da cidade. Santos hoje, para quem não conhece, quem é santista vai saber disso, Santos é um paraíso, um paraíso da especulação imobiliária, como acontecem em várias cidades vitorais e por aqui. Mas Santos hoje é uma cidade que é um paraíso indiscriminado da especulação imobiliária. Então, o clube hoje não observa esse fator. Nós não temos dirigentes que observam, que entendem o espaço, a realidade local. Já não tínhamos isso, inclusive com dirigentes que já são residentes aqui. Agora, com o ex, agora com essa majestão que foi eleita com volta à distância, ficou pior ainda. Se o Pérez agora engavetou aquele projeto do Corpo Ares, o Rueda enterrou de vez com a sessão ou com, digamos, com a conivência do grupo Peralta que adquiriu esse local em definitivo e que pretende construir mais um shopping center naquela área que poderia ser, aí sim, na meu entender, uma arena de verdade, um empreendimento de verdade para os centros. Vamos ficar limitados apenas a uma área de 18 mil metros quadrados na Vila Belmiro. Então, eu acho que não dá para se, digamos, analisar agora essa proposta. Eu não concordo. O Santos perdeu uma grande chance, está perdendo uma grande chance de poder desenvolver o seu patrimônio dentro da cidade. Então, não se... Estou até perguntando aqui enquanto que saiu o estágio. Por exemplo, hoje é Bruno Barros, o grande abraço. Pois é, esse fator aí da votação, se pode estar acompanhando, é exatamente isso que eu vou dizer. É até bom a gente pensar um pouquinho mais, porque se a gente aprovar a planta dessa maneira que vem sendo, a gente vai ficar se acostumando a jogar para mais de vinte e poucas pessoas, clássico para vinte mil pessoas, enquanto outros adversários vão jogar para cinquenta, trinta mil. Se a Ponte Preta, por exemplo, conseguir aprovar o seu projeto de ampliação, pode ter capacidade até maior do que a Vila Belmiro, a nova Vila Belmiro, como se diz. Aí seria mais outro clube podendo aí passar à frente da gente em termos de engajamento de torcida. É para aqueles que podem entender o que eu estou dizendo. E eu acho o seguinte, galera, vamos ter a reforma estatutária na segunda-feira, o que eu acho que, no meu bem entender, acho que é a grande preocupação desses dirigentes hoje da atual gestão do Santos, que é a adequação à sociedade anônima do futebol. Eles não estão muito interessados em agradecer o patrimônio do Santos de maneira fixa, de maneira tradicional que nós estamos conhecendo hoje. O grande projeto deles é a adequação para a SAF. Embora o Gueda diga, agora eu elogiei o Gueda há pouco tempo, agora eu vou dar uma cutucada nele. Ele diz que se depender dele, na gestão dele, o Santos não será vendido. Mas vai ser provavelmente na gestão dele que a reforma estatutária será feita para que, futuramente, a SAF seja concluída. Para que o Santos caiba no bolso de investidores que já têm passado um histórico controverso no clube e que seja vendido com um valor até menor do que foi vendido o Cruzeiro. Posso estar errado ou posso simplesmente alguém me desmentir ou dizer, olha, você errou. Posso me dizer, olha, Luiz, não vai ser por R$ 345 milhões, não, vai ser por um valor bem maior. Se isso acontecer, eu vou estar aqui e vou dizer, pronto, verdade, eu errei. Mas, no andar da carruagem pelo valor patrimonial que o Santos tem, hoje, o Santos está caminhando para isso. E segunda-feira vamos ter uma reunião importante que vai ser a reforma, a proposta de reforma do estatuto que é adequação para a SAF. E a adequação para a SAF implica no que eu vou falar agora. O Grupo Peralta, ao encontrar posição ao Grupo MRV que está ajudando ao construir o estádio para trás com o Mineiro, parece que não gosta muito dos clubes aqui da Baixada. É uma coisa que eu vou dizer até para alguns, digamos, outros setoristas mais uma vez, que possuem, inclusive, programas, fizeram campanha por rueda, estão na chapa por rueda, sabem do que eu estou dizendo, eles sabem, por exemplo, que aquela área do Corpo Ares era a melhor maneira que o senhor desenvolver um projeto realmente de um estádio maior, eles sabem disso, e hoje parece que não sei se mudaram de opinião, não sei se, por exemplo, não apitam mais nada da gestão do rueda, eu tenho um profundo respeito por eles, sou, inclusive, um espectador, um ouvinte deles, algumas vezes, às vezes eu sei que eles acompanham um pouquinho também o meu conteúdo, eles vão saber do que eu estou falando, eles sabem que o Santos perdeu uma grande oportunidade, está perdendo uma oportunidade de alagiar o seu patrimônio com essa proposta da abertura, e está sendo um canto de sereia para iludir para a torcida. Falando não somente do estádio, falamos também do terreno que uma área que era da CTFL, do lado do CTRI, que podia ser, por exemplo, o Santos podia ter comprado aquele terreno ali, uma área que já foi comprada por um ou outro desses empreendimentos típicos que tem aqui na cidade, imobiliários, para se construir mais outros espingões, mais uma oportunidade perdida, que poderia ser um campo de treinamento para as cilias da vila, outro campo para a base, seria mais uma maneira do Santos poder, inclusive, alargar o seu CT, que nós vimos semana passada foi um jornalista que desceu a serra por aqui, rasgou elogios às instalações do Santos, rasgou elogios à administração do Guilherme, parece que aquela promessa que se teve na última eleição de que poderíamos construir um CT novo, também foi colocado para debaixo do tapete, agora o que se fala é apenas valorizar a parque de instalação do CT, mas peraí, o nosso CT não estava defasado? Semana passada apareceu um jornalista origiando as estruturas do Santos, quer dizer, então, o Sifrejo não precisa ampliar o nosso CT, aquela área que tivemos agora do lado do CT e pela forma vendida não pertence mais, inclusive, ah, vamos dizer, mas o Santos não tem dinheiro, mas peraí, o seu EDA disse que está interessado em comprar os anosseros, o mesmo valor que o Rueda está interessado em comprar os anosseros, ela podia ter comprado aquele terreno do lado, só título de informação, só título de informação, bem, 35 mil, esse seria o ideal com o bar, também concordo, de 35 mil para 5, ou pelo menos fazer cumprir o que anda sendo divulgado aí, anda sendo divulgado inclusive não somente em redes sociais, mas em portais de respeito, portais de contexto, portais de setoristas do clube, não é para 30 mil pessoas não, e é isso que eu estou colocando aqui para o associado, para aqueles que forem, quando essa proposta for colocada em pauta para votação, para aprovação, e é isso que o Santos precisa pensar muito, o torcedor santista precisa refletir, refletir se é esse, se é esse Santos que nós vamos querer para o futuro, porque pela proposta aqui não é o suficiente, para mim, como santista, como associado que sou, 25 mil, 70 pessoas, não é o suficiente, estão vendendo essa imagem de que vai ser para 30 mil, se for para 30 mil, vai ser da mesma maneira que, por exemplo, houve aquela aprovação, para que o Santos jogasse essa fase, segunda fase da Sul-Americana, de uma hora para a outra, de 18 mil pessoas conseguiu um alvará para 30 mil. Vai ser dessa maneira, dessa maneira que vamos ter 30 mil pessoas na Vila Belmiro com esse projeto da W Torre, que é uma contínua contra o da Carachim, tá? É isso que eu estou explanando para os senhores. E mais um apelo, voltando aí para os nossos apoiadores do Ueda, que usam o programa, inclusive, e seus repetidos programas para ser em porta-vozes do Ueda. Nada é contra, até porque política é isso. Não adianta você, se você não estiver do lado no país, você não importa, você faz aquilo que bem tem. Mas, voltando ao assunto, né, daqueles que apoiam o Ueda, fazem parte da gestão dele, e que conhecem, sabem, são moradores aqui, conhecem a realidade, os senhores serão responsáveis, se caso o ambiente político do clube implodir. Caso, por exemplo, essa arena for aprovada, e de uma hora para a outra, vendo que o Santos está arrecadando pouco, ou vai arrecadar pouco, vai implicar, por exemplo, num custo de ticket médio numa cidade, por exemplo, que já sofre com um problema de alto custo de vida, uma cidade litoriana que tem um custo de vida digno de grandes metrópoles como o Rio e São Paulo, pagar ingressos, por exemplo, a 80 reais para ver jogo contra a Água Santa, é o que vai acabar acontecendo com esse projeto. Vocês sabem, voltando ao assunto do terreno do Porto Áries, vocês sabem que o Santos perdeu uma excelente chance de poder construir um estágio naquela área ali. E o grupo Peralta, que foi envolto numa polêmica, inclusive até divulgado por eles, que recentemente o grupo Peralta chegou ao cúmulo de sugerir a mudança de sede da Portuguesa Santista para a Praia Grande e não conseguiram, indiretamente, indiretamente, no futuro próximo, talvez eles consigam provocar aquilo que talvez seja o grande sonho de uma parcela da torcida do Santos, que é a mudança de sede de Santos para São Paulo. Porque vai o que vai acabar acontecendo. E os senhores que tanto defendem as tradições, há um, ou pelo menos há anos atrás, defendem as tradições do Santos por aqui, não vão poder fazer nada. Vocês farão parte disso. Os senhores farão parte disso. Porque se no futuro próximo for aprovado esse projeto, essa proposta, e ver que o Santos não está arrecadando o suficiente, vão voltar com aquela ideia de que o Santos ter que sair da cidade de qualquer maneira. para jogar, nem que seja para jogar no Paquimbo renovado que tem previsão para 2024, que isso vai retornar com uma capacidade reduzida. Também para 25 mil pessoas também. Já adiantando isso aí, porque o Tobogão foi demolido. E vai ter a mesma capacidade dessa proposta da WTOI, para 25 mil no máximo. Também não vai ser o suficiente. Então, o futuro do Santos é preocupante. eu estou realmente preocupado com o futuro do Santos Futebol Clube nesses tempos. Nós precisamos de, no mínimo, um empreendimento de 30 mil no máximo para gerar engajamento. Porque essa proposta que estão apresentando não vai ser o suficiente para o Santos, tanto no aspecto de ganhar patrocínio, que tanto se fala em clássico, jogar clássico aqui na Avenida para 12 mil pessoas, afastar o patrocinador, esse caso, essa arena, essa proposta, também não vai ser o suficiente. Pode, talvez, tenhamos aí um impulso, mas depois, em alguns anos próximos, vai vir que não vai ser o suficiente para engajamento, para atrair, inclusive, até patrocinadores. Porque continuaremos sendo um clube com um porte médio ainda, em comparação com os outros que estão se expandindo. Esse é o raciocínio que eu quero, que eu vim aqui trazer para os torcedores. para aqueles que acompanham os outros canais, que estão ouvindo falar tanto que vai sair o estádio e não vai sair. Até isso para quem reflita. Pode até não concordar comigo, mas por menos reflitam a resposta. Qual o tipo, qual o Santos que a gente vai querer para a gente fazer frente realmente, para sermos o Santos gigante, para sermos o Santos ainda continuar fazendo frente aos rivais que estão se modernizando enquanto que nós estamos caminhando a passos de tartaruga ainda com essa proposta de Alain. A meu ver, ainda não é o suficiente para o Santos. Muitos estão aí, que estão vendendo essa história para o torcedor, mas nessa proposta eu não concordo. Mas o senhor pode discordar a minha opinião ou não a esse respeito, galera. Uma hora e cinco de live durou bastante até nesse ponto. Muita coisa que eu podia estar falando a respeito disso, mas por enquanto eu posso encerrar por aqui. Eu agradeço mais uma vez pela atenção, pelo carinho para aqueles que tiveram aí a paciência de ver esse vídeo ao vivo e para aqueles que verão mais tarde na forma de gravar a informação de críticas na sessão de comentários do meu canal que vai estar disponível no YouTube deste vídeo. E até a próxima. Santos, sempre, Santos, valeu! Boa noite a todos!